Eu tinha 15 anos, quando começou a guerra. Foi um milagre eu ter sobrevivido. Me lembro daquele tempo, olhando sempre a lei dos alames farpados e eletrificados, vendo a liberdade, é uma sensação indescritível. O comandante do campo de Plashov construiu o campo em cima de um cemitério. E as lápides foram usadas para fazer a estrada. Eu tinha uma olhada no nosso database e encontrei o seu nome. Você encontrou o meu irmão? Eles não acreditavam na intenção nazista de extermínio. It took quite a long time, even after the war, until the surviving Jews were accepted as victims and got help by the state. A importância da sobrevivência em um ser humano deixa para trás os momentos ruins e tenta ter na vida os momentos melhores daqueles que passaram. Qualquer ser humano tem que fazer de tudo para jamais isto acontecer de novo. Essa é a minha história. Sobrevivi ao holocausto. Splendid Media has acquired the rights to Rambo, with Sylvester Stallone rumored to be going up against the Mexican cartel in Rambo 5. The movie is supposed to be John Rambo's No Country for All Men. In the meanwhile, we'll see Sly in the Expendible 3 in theaters this summer. That's it for today. Subscribe to keep up to date on all the latest releases. And remember, actions speak louder than words. Bye bye.